Olá, mais um Na Casa do Povo no ar, o podcast da TV Câmara Campinas, que traz aqui um bate-papo com os parlamentares do Legislativo Campineiro. E nesta segunda temporada, nós falamos sobre a trajetória política de cada um deles. Hoje, o nosso convidado é o vereador Felipe Marquesi, e como é de praxe, eu vou dar as boas-vindas e fazer a minha auto e audiodescrição. Seja bem-vindo, vereador. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, os cabelos cacheados, um pouco acima dos ombros, com mechas loiras. Hoje, eu estou com o macacão preto e, por cima, uma capa florida. Ao meu fundo, nós temos aqui, olha, o estúdio do Na Casa do Povo, que é todo em preto, à minha esquerda, uma TV com logotipo Na Casa do Povo, em azul e branca. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mirna. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara, na Casa do Povo, esse programa que, com certeza, está sendo muito bem assistido por milhares de pessoas. Eu sou o vereador Felipe Marquesi, estou vestido com terno preto, camisa branca, uma calça jeans clara, sapato preto e, de fundo, essa televisão também do programa Na Casa do Povo. Estou à disposição. Tá certo, então. Vereador, a gente lembra que, na primeira temporada do nosso podcast, nós falamos sobre a sua vida pessoal e tudo mais. E lá, o senhor deu algumas pinceladas que meio que se misturava a questão da comunidade, da igreja com a política. Hoje, a gente vai se aprofundar nisso, né? Até porque o vereador Felipe Marquesi está em sua segunda legislatura, mas bem antes disso, ele já, aos 18 anos, que começou a participar da vida pública. E a gente vai lembrar sobre isso. Conta pra nós, vereador. Eu iniciei muito cedo na política, no ano de 2009, através de um curso que eu fiz de liderança pública e a conclusão do TCC era junto à comunidade. Aí eu escolhi o Poço de Saúde, que era uma casinha, na época, lá do Jardim Nova América, bem apertadinha. Vamos falar de 90 metros de construção, uma casa pequena, um terreno de 300 metros e com muitos problemas. E começou ali, a gente reativou, estava na época o Conselho Local de Saúde, estava paralisado. Então, nós chamamos uma reunião no Centro de Saúde, eu mobilizei a população, a comunidade. E a gente começou, através dessas reuniões, reativar o Conselho Local de Saúde. Quando, logo em seguida, fizemos a eleição do Conselho Local, e aí eu fiquei o responsável, né? O presidente ali, local do Conselho. Qual que é a função do Conselho de Saúde Local? A função é ajudar, né? Tanto a população, como também as necessidades locais do Poço de Saúde. Naquela época, eu estava iniciando mesmo, através desse curso do TCC, tinha um senhor que meu pai tinha indicado para mim, ó, vai lá na casa do senhor Otávio, que ele sabe tudo sobre política. Aí eu comecei a frequentar a casa desse senhor, e aí a gente começou a ir na Prefeitura, levar as demandas. Que era lá do Conselho. Que era do Conselho de Saúde. E ele nem queria mais saber, né? De política, disso tudo. E ele me ajudou, então, a me inserir nas reuniões do Conselho. Ele é vivo ainda? Não é mais vivo. Mas foi um grande professor. Foi um grande professor. Otávio Justiriano, do Santos. Tá certo. Tinha vozona firme. E aí, deu aqueles primeiros passos com o senhor Otávio. E a partir daquilo, que olhar, tanto esse ensinamento que o senhor recebeu, tanto a vivência ali no Conselho Local de Saúde, trouxe para o senhor pensar na comunidade como um todo? Depois dessa parte da saúde, nós começamos a lutar, né? Pelas demandas, pelas necessidades. E eu fui conhecendo também outras lideranças ali no Jardim Nova América. O senhor Chagas, que é morador, está lá até hoje trabalhando. Também depois o senhor Antônio. O pessoal conhece ele como Antônio Profeta. Já faleceu também. Então, foram pessoas importantes que fizeram a história ali daquela região, daquele bairro local do nosso município. E depois eu fui na casa da dona Cleusa, que ela era presidente do bairro, que foi por um período no Jardim Nova América. Isso em 95, 96. Então, tinha toda a documentação. Existia, existe, né? Um terreno ali da associação. E eu comecei a me interessar pela associação de moradores também. E aí, também, estava tudo parado na época. Aí a dona Cleusa me passou parte da documentação. Dona Cleusa era quem? Era a antiga presidente do bairro. Depois dela, ninguém tinha assumido. E ela não queria mais, então ficou parado. Então, estava um terreno lá que o pessoal acabou, né? Por questões de anos, foi deixando, deixando, deixando. Então, existia ali já uma dívida de IPTU, existia ali um terreno que muitos até utilizavam, usavam como estacionamento. E aí, eu precisei ativar a associação. Então, o CNPJ já estava inativo na Receita Federal. Existia toda a questão da ata para ser atualizado, o novo estatuto, que o outro já estava até vencido. E nós fizemos isso através da justiça, porque tivemos que nomear um administrador provisório na justiça para o juiz liberar, para que, então, eu pudesse chamar uma nova eleição para ter uma nova diretoria no bairro. Porque, até então, pelo estatuto, quem poderia era a dona Cleusa, mas ela não queria mais. E como já fazia quase 20 anos que estava parado, então, eu tive que acionar judicialmente. Então, eu fiz isso judicialmente, entramos com o processo. Eu lembro, ainda, com um grupo de moradores, fomos lá na Vila Mimosa, ali na parte judiciária, né? E nós reativamos, então, foi liberado essa questão de eu ser o administrador provisório para chamar novas eleições. Mas deu certo. Deu certo. Aí, depois, eu assumi a associação de moradores. Nós tivemos, começamos a conversar com a população, parcelamos também a dívida que existia. Hoje, o montante que tinha quase 90 mil, nós estamos pagando ainda, né? Deve estar aí numa faixa de 10 mil apenas. Então, diminuiu 90% da dívida que tinha. Já fizemos uma parceria também no local. Foi construído um salão no local de concessão de uso. Então, esse prédio volta para a associação em 2027. A associação passa a ter agora, além do terreno, ela vai ter uma propriedade, né? Um prédio que foi construído em cima. Então, nós conseguimos alavancar uma associação que estava praticamente inexistente. E hoje, é uma grande associação que tem feito a diferença ali na região. Eu fui presidente do bairro por dois mandatos. Na verdade, foi um pouco mais. Isso. Na verdade, foi um pouco mais porque eu fiquei como administrador provisório no início. Então, deve ter dado ali uns 11 anos. Eu fiquei à frente da associação de moradores. E logo após, quando eu assumo a associação e começo a resolver, nós tivemos, na época ainda do governador Alckmin, a paralisação da ampliação da escola estadual do Jardim Nova América. Que foi algo ali terrível para os adolescentes, para quem estudava ali naquela época. Porque teve que demolir praticamente 60% da escola antiga e tendo aula simultaneamente. Imagina a luta dos funcionários. A situação. A luta. Foi alvo de dezenas de reportagens na época. Isso em meados de 2015, 2016. Então, nós trabalhamos muito para o retorno dessa obra. Fomos para São Paulo várias vezes, na Secretaria do Estado. Cobramos o governador. Nós levávamos o ofício na mão do Alckmin. O Alckmin via para Campinas. Dava o ofício na mão dela. Nossa escola está parada. E por diversas vezes, né? A imprensa esteve lá com a gente que tiveram um papel muito importante e fundamental. Que foi ajudar, né? A denunciar aquela empresa que estava ali e que, por vezes, estavam trabalhando de forma errada e com centenas de crianças e adolescentes ali na escola. E eles fizeram, então, as salas de aulas improvisadas em cima da quadra de esporte. Então, fizeram ali... Mas como foi? De madeira? Foram feitas de alvenaria mesmo, em cima da quadra. Foi feita uma outra cobertura, que a quadra também já era coberta. Correto. Mas, imagina só, muito calor, inadequado. Quer dizer, não tinha mais pátio para as crianças jogarem bola, área de lazer. Não tinha mais nada. Então, ficou ali, terrivelmente, aquelas crianças por... É uma escola grande? Dois anos, sim. Mais de mil alunos. Uma escola grande, estadual, né? Sim, sim. E até quando retomou a obra, foi uma grande vitória. Porque nós fizemos diversos protestos com a população, com os moradores. E nós tivemos uma luta travada ali muito grande. Eu acho que a escola, apesar dela ser estadual, nós cobrávamos mesmo o Estado, na época. E foi quando retomou... Essa empresa tinha vários contratos no Estado e tinha paralisado todas as obras dessa empresa. Sim. E quando retomou, a nossa escola foi a primeira da lista. E depois, hoje, nós podemos ver lá... Hoje é um prédio de faculdade. É algo mesmo maravilhoso, lindo. E as crianças, hoje, podem ter ali uma qualidade, né? De infraestrutura muito boa para aquele local, para a nossa região, para o bairro Jardim Nova América e Adjacências. Tá certo. E nesse período, quando, então, Marquesi, surge a questão partidária na sua vida? Surge a questão partidária por volta de 2015, né? Surgiu... Ah, você é candidato a vereador, estava no conselho, como presidente de bairro, na época... Mas surgiu de um interesse seu, alguém conversou com você, dá para lembrar como que foi aquele momento em que... Ô, Marquesi, por que você não faz isso? Ou então você mesmo... Poxa, por que que eu... Eu frequentava muito a Câmara. Tá. Vinha muito nas sessões, às segundas-feiras, às quartas-feiras. Então, como eu frequentava bastante, foi fazendo amizades. E na época, eu vinha um pouco em alguns gabinetes, que eu também despachava alguns ofícios, algumas demandas através dos gabinetes. Sim. E eu fiz uma amizade muito legal com o William, que era, na época, assessor do professor Alberto. Correto. E nós nos encontrávamos ali, eu tinha um escritório de contabilidade no centro da cidade, e eu sempre ia ali, às vezes, no Café Regina, de manhã, e me encontrava lá com ele também. Sim. Porque ele estava na Câmara, às vezes ia na Prefeitura, e sempre de manhã a gente se encontrava. E aí ele me convidou para participar do partido, do PL, Partido Liberal, isso em 2015. Eu comecei a participar das reuniões, antigamente era um ano antes, você tinha que estar filiado. Hoje é apenas seis meses. Certo. Mas, na lei anterior, nós tínhamos 12 meses antes da eleição para poder filiar no partido. Então, no início de 2015, tinha essa amizade com ele, e acabei me filiando no PL. e aí nós continuamos, amizade, comecei a participar das reuniões, reunião mensal do partido, e naquela época o partido nos orientou na parte jurídica, na parte também, tudo que teria que ser feito, porque é um processo muito grande para você ser um candidato. Sim. Existem algumas etapas, e aí eu precisei entender essas etapas para poder ser um candidato. Mas eu iniciei no PL. e foi eleito já na primeira vez que lançou a candidatura. Sim, na primeira eleição, a votação tanto do bairro local, que foi aproximadamente dois mil votos, e mais os mil e quinhentos que eu tive para fora do bairro, que também foi o trabalho que a gente tinha, a amizade, a família que ajudou muito, e também o trabalho que nós temos com as igrejas batistas, com as igrejas evangélicas, e o conhecimento, esse trabalho, esse envolvimento, como eu tinha escritório de contabilidade, então eu fazia, sempre lidei com muitos líderes, com lideranças. Então a gente sempre abria CNPJ, auxiliava em declarações, imposto de renda, então eu tinha uma relação muito boa com muitas pessoas e de primeira deu certo. Quer dizer, já é essa relação interpessoal que também ajudou nesse momento. Aí você chega à Câmara naquele momento com 24 anos, é isso? Sim, isso mesmo. É, como se diz, e esse menino aí na Câmara? Menino. Como foi isso? Ainda eu sou o mais novo, hein? Ainda é, é verdade, é verdade, como foi isso? Foi muito legal, né? Pra mim tudo muito novo, né? Eu cheguei aqui na Câmara, tava comentando com os amigos recentemente, ah, o pessoal, senhor, né? Tem todos os funcionários, seu tratamento, questão da formalidade, da formalidade dentro da Câmara, então tudo isso foi, nossa, né? Tudo no impacto inicialmente, mas a gente foi, né? Trabalhando, eu cheguei na Câmara, fui muito bem recebido pelos vereadores, conheci na época também o prefeito da cidade, que era o Jonas Donizete, me recebeu muito bem, e aí nós fomos conhecendo a política, fomos conhecendo como funciona o trâmite da casa, fui muito bem recebido pelos funcionários da Câmara e também pelos vereadores daquela atual legislação, legislatura. E naquele momento, foi muito diferente, você até disse assim, ah, eu vim às vezes aqui na Câmara e eu despachava, só que agora você tá do lado de lá, né? Do lado de cá, digamos assim. Como que foi? Era muito diferente do que o Felipe que vinha aqui despachar com os vereadores quando você passou também a receber essas demandas? Ah, muda bastante, né? Tem a questão, agora que é muito importante, que é o compromisso, a responsabilidade que nós temos com as demandas que chegam até nós. Antes eu tinha algumas, né? Que eu trazia, ó, vereador, encaminha pra mim. Hoje não. Hoje eu que tenho que ir atrás pra que aquelas demandas possam ser realizadas. Sim. Então, quando as pessoas chegam até a nós, sempre, porque elas já estão no limite, muitas das vezes, porque elas não conseguiram resolver algo, fala, poxa, eu vou precisar do político, eu vou precisar do vereador. E chega em momentos difíceis da vida dela. Então, essa responsabilidade, esse compromisso que nós temos de ouvir a população, o munícipe, e tentar ajudá-lo no encaminhamento, no direcionamento, que muitas das vezes a gente tem alguns acessos mesmo da prefeitura que o munícipe chega lá, às vezes não consegue resolver algo simples de IPTU, por exemplo. Sim. Mas através do vereador, você vai lá, agenda o horário certinho, ó, vamos lá, vou com a senhora para te ajudar, vou resolver uma situação, um problema. Então, muda a questão e a pessoa sai com aquele serviço concretizado, ela fica muito contente, porque sozinha ela não estava conseguindo. Sim. e assim em todas as áreas da vida dela, às vezes chega aqui para nós também, área de saúde, uma demanda de rua, uma demanda de praça, uma demanda do posto de saúde, chega de tudo para nós. Sim. E nós temos que ouvir e tentar ajudá-los, e tentar dar o encaminhamento necessário para aquele munícipe. E quando, muitas vezes, apesar de tudo isso, naquele momento não é possível resolver? Como que tem que dialogar com a população para dizer, olha, a gente sabe que essa demanda é importante, mas agora o Executivo apontou que não dá. Eu acho, Mirna, que a gente tem que ser verdadeiro e realista e ter o pé no chão. Não contar, ficar contando historinha é mentira. As pessoas estão cansadas de políticos antigos que iam lá, prometiam, que iam fazer, que ia acontecer e sumiam. Então, o povo hoje não aceita mais isso. Sim. E através das redes sociais, através de todas essas, a questão da mídia que nós temos hoje, então não adianta você ficar indo lá entre aspas, vou lá, eu engano o povo, tchau, obrigado. Não, né? Nós temos que ir lá, isso aqui é possível, isso aqui não dá certo, isso aqui dá para fazer, isso aqui demora. Eu acho que nós temos que falar a verdade para as pessoas e trabalhar, explicar qual que é o processo, qual é o passo a passo. Porque às vezes eles não entendem, né? Exatamente. Acha que é simplesmente o vereador conversar com alguém da prefeitura e não é assim. E já resolver, nem sempre você resolve. Mas eu acho que o mais importante é o feedback, é dar o retorno para a pessoa, mesmo falando não, mas conversando, explicando e falando o que precisa ser dito. Marques, e aí em 2017, 2018, você passa, inclusive, a ocupar um cargo na mesa, na ocasião, foi o cargo de segundo secretário. o que isso te trouxe como experiência na questão da construção partidária e também da vereança? Sim, logo quando eu chego na Câmara, já tem a votação, né? Do presidente, do vice-presidente, do segundo vice-presidente, dos secretários. E eu queria muito, né? Participar desse colegiado, dessa parte executiva também da Câmara. E eu pleiteei junto ao partido, né? O professor Alberto era meu colega aqui na Câmara. Eu falei, professor Alberto, deixa eu pleitear nessa situação junto ao presidente, porque teve a eleição na época o presidente que ganhou, junto com essa chapa nossa, eu como segundo secretário, foi o Rafa Zimbaldi. Sim. E nessa época, então, nós fizemos essa chapa, disputamos eleição, conversamos internamente e deu tudo certo. E pra mim foi uma experiência muito boa. Apesar de eu não participar das comissões, a gente participava, né? de tudo que passa pela mesa, passa por nós, pra assinar a documentação, todos os projetos, todas as deliberações da própria mesa. Então, foi um aprendizado muito legal. Nós conseguimos, né? Fazer muitas coisas juntas e acredito que foi muito importante naquela época pra mim. Lembrando que quando o vereador fala que não podia participar das comissões, é porque de acordo com o regimento interno da Câmara, quem faz parte da mesa, diretora, presidente, vice-presidentes, secretários, corrigedores, corrigedores não, só os secretários, eles não podem participar ativamente e presidir uma comissão, né? Só que isso mudou em 2019 e 2020 que o senhor passou, inclusive, a presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescência e Juventude. Como foi isso na época? Na época eu assumi a presidência da comissão e começamos a ver as demandas que tínhamos na cidade, os déficits que tinham das crianças fora da creche. Na época o Ministério Público também sempre pediu pra nós participarmos das reuniões junto ao doutor Rodrigo, promotor, e hoje, inclusive, eu estou, pela segunda vez, em uma outra legislatura, mas também como presidente da comissão e com grandes vitórias já. Naquela época nós discutíamos muito os quase seis mil, sete mil crianças que estavam fora da creche, na fila de espera. Eu lembro que vocês recebiam mães aqui, muitas vezes no plenarinho e tudo mais. Muitas discussões na área da educação, junto na época ao secretário de educação e na época muita documentação, a questão de compras de terreno, a questão de áreas adequadas pra poder fazer uma construção de uma creche. Hoje, existem também leis muito rígidas quando se fala de construir uma creche. Hoje, você precisa de um terreno de cinco mil metros. Se for menos que isso, eles nem fazem um projeto. Então, muitas coisas, muitas leis, muitas situações que foram apertando, mas hoje nós chegamos, hoje no ano de 2024, podemos ver 16 novas creches concluídas. Estão prontas já as creches. Em um ano foram feitas as construções, um ano e meio, através do governo Dário. O prefeito Jonas, na época, e o secretário de educação, na época, trabalharam muito na documentação dos terrenos, na compras dos terrenos. Lembrando que a Câmara aprovou um projeto permitindo que isso fosse, inclusive, algo feito pela FUMEC. Exatamente. porque foi a maneira legal que se encontrou para a construção e a Câmara teve um papel fundamental, né, vereador? Correto. A FUMEC, então, entrou também, nós aprovamos um projeto de lei com parceria com a Secretaria de Educação, desburocratizando um pouco todo esse trâmite e olha que sucesso que está sendo. 16 novas creches, são mais de 100 telhados de creches que estão sendo trocados. a gente fala, mas trocar telhado de creche para quê? Existem creches ainda que tem aquelas telhas que o pessoal fala que é de amiantro, cancerígenas, quer dizer, terrível, não pode mais em Campinas ter construções antigas desse porte. Então, nós podemos ver o avanço, estão sendo trocados os telhados de várias creches, temos acompanhado essas reformas e além das 16 novas creches que vão dar mais de 5 mil vagas de creches para os aluninhos, para as crianças da nossa cidade, praticamente zerando, porque nunca vai zerar a fila de espera, mas vai diminuir muito, minimizar demais a questão aí que sofreriam, que nós em 2018, 2019, nós tínhamos esse sofrimento muito grande de quase 7 mil fora e nós colocando essas 16 creches, praticamente, fica um número muito baixo aí para estar resolvendo futuramente. Vereador, a gente falou um pouquinho lá do primeiro mandato e agora que isso já está gerando frutos, por exemplo, essas creches são frutos daquele trabalho e aí o senhor se reelege em 2020 com 5.605 votos e eu já conversei aqui até com outros parlamentares e a gente lembra que 2020 foi uma campanha em plena pandemia. Pandemia. Como foi isso para o senhor? Uma campanha muito difícil, pandemia, muitas pessoas não foram votar, muitos da terceira idade que depois falavam não pude estar por causa da pandemia, a gente estava com medo, meu filho não deixou eu ir, teve muito isso. Certo. Mas mesmo assim, eu subi quase 2 mil votos, é um número muito forte, considerável, e fruto também de muito trabalho, muito empenho. Nós temos um mandato muito ativo, ando mesmo nos bairros, nas regiões e graças a Deus o povo confiou, mais uma vez, essa votação tão alta e a nossa responsabilidade aumentou. Então, hoje, são mais de 5 mil pessoas que conversam com a gente, que mandam encaminhamento, quer dizer, dobrou o serviço, dobrou o serviço e diminuiu os assessores. É verdade. Nós tivemos isso também no início desse mandato, tivemos a reforma da Câmara e de 7 assessores passamos a ter 5. Sim. E as demandas aumentaram. Então, nós temos trabalhado bastante mesmo para poder dar o retorno para a população, para poder dar uma resposta, como nós tínhamos falado no bloco passado, que como é importante a gente atender, a gente conversar, a gente ter o diálogo, com a população e agora uma população que votou na gente expressivamente com mais de 2 mil votos a mais. Quer dizer, a responsabilidade aumenta, o trabalho aumenta, os desafios são maiores, mais cobranças e é isso que a gente tem feito, tem tentado ajudar, trabalhar e temos feito isso com muito com muito zelo e com muito trabalho todos os dias. Tá certo. E vocês nessa trajetória a Câmara votou e hoje já é uma realidade que os vereadores têm uma nova ferramenta. A gente sempre fala aqui de projetos de lei, de projetos de lei complementares, cada um tem um tipo, requerimentos, indicações e aí a partir de 2023 a Câmara teve a emenda impositiva. Como o senhor analisa essa nova ferramenta à disposição de vocês? Uma ferramenta maravilhosa. hoje nós podemos fazer indicar as obras. Porque antes indicava o prefeito podia dizer eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para isso. Exatamente. Hoje não. Tanto o vereador da base como a oposição tem que ser executadas as emendas. Então você ah, preciso de mandar um milhão de reais por exemplo. Eu destinei uma verba de um milhão de reais para ampliação de um posto de saúde. destinei. Então está sendo feito um projeto lá no Carvalho de Moura e em breve começará a construção com a emenda do vereador com a emenda impositiva. Então existe a verba não tem jeito da prefeitura dizer que eu não tenho dinheiro. Exatamente. Ela é obrigada a executar essa obra. Então muitas melhorias posso falar aqui diversas melhorias que estão sendo feitas por exemplo eu mandei também um milhão um pouco mais de um milhão de reais para a contratação das 15 novas ambulâncias do SAMU um contrato de aproximadamente dois milhões de reais. O senhor fez parte daquela comissão não é que justamente naquela fase que não tinha ambulância estava bem precário em 2017 quando eu chego na câmara inclusive para ver a situação dos veículos não é isso? Quando eu chego na câmara em 2017 estava com essa crise no SAMU porque não existia ainda a Rede Marugate depois nós aprovamos a Rede Marugate aqui na câmara que é esse novo sistema essa empresa que auxilia essa autarquia que auxilia junto a prefeitura que facilitou como a FUMEC a questão das creches a Rede Marugate nas contratações por exemplo do SAMU das ambulâncias como também na contratação de mais funcionários para a área da saúde então viabilizou muito então eu mandei esse um pouco mais de um milhão de reais e foram o prefeito junto com a Rede Marugate eles adquiriram essas 15 novas ambulâncias alugadas que tem um prazo aí que elas vão rodar em Campinas 24 meses quer dizer eu destinei uma emenda na área da saúde muito importante que é a contratação desses 15 carros que na época que eu entrei na Câmara nem tinha direito veículos no SAMU todos velhos veículos que já tinham rodado mais de um milhão de quilômetros então estavam bem precários e hoje nós temos 15 novas ambulâncias que rodam os quatro cantos da cidade podendo atender de uma qualidade muito boa a nossa população vereador o senhor também inclusive já expressou várias vezes na tribuna a sua preocupação com a segurança e já inclusive falou e apresentou propostas relacionadas à questão das câmeras inteligentes de monitoramento como que está isso? é um programa uma lei inclusive eu tenho uma lei nesse sentido das câmeras de monitoramento para serem colocadas nos bairros do nosso município hoje nós temos alguns bairros já que possuem as câmeras mas inicialmente a secretaria de segurança pública ela tem as câmeras em todas as entradas e saídas da nossa cidade que é o da Sincamp e felizmente nós discutimos muito isso no primeiro mandato também e o nosso bairro Jardim Nova América foi o primeiro bairro que foi colocado as quatro câmeras que lá nós só temos uma entrada e uma saída então nós colocamos as quatro câmeras aquelas dome aquelas câmeras muito de boa qualidade que faz a leitura a LPR ela faz a leitura da placa inteligente do veículo então é um sistema muito bom depois que nós colocamos nós já temos a experiência muitas coisas já foram evitadas com as câmeras além de inibir os bandidos de irem roubar sua casa além de inibir ela faz essa leitura então se entra um carro por exemplo uma pessoa quer roubar o bairro uma casa do bairro entra um veículo que já foi roubado então se ele tiver no sistema ou da Secretaria do Estado ou da Sincamp ele entrou no bairro ele apita na hora no sistema da guarda e a guarda manda o veículo suspeita ou que foi roubado então provavelmente quando nós tínhamos muitos roubos lá no Jardim Nova América no Residencial da Paz no Sigrist estavam tendo muitos roubos a pessoa ia com o carro o bandido ia com o carro roubava televisão computadores toda a parte eletrônica enchia o carro e ia embora quer dizer ele já foi ali com o carro roubado com o veículo furtado entendeu depois que nós colocamos as câmeras já tem mais de dois anos não teve mais esse tipo de roubo no bairro então foi um sucesso total mas a proposta é que a cidade toda tenha exatamente nós colocamos no Jardim Nova América que era ali por ser uma entrada e uma saída então é mais fácil de controlar foi mais fácil e agora nós colocamos no San Diego Nova Mercedes no Parque Eldorado lá são seis entradas olha só então foram muitas câmeras nós fizemos uma célula de monitoramento exatamente todos os carros agora que vão para o SESI todos os carros que vão lá para o pessoal das chacras do Bacuri que é bem conhecido todos que entram no bairro Nova Mercedes lá no Abaité em todas as entradas estão sendo instalados nesse exato momento câmeras de inteligência igual tem no Nova América estão sendo colocados lá também e eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande para aquela população uma população de quase 25 mil habitantes que terão eu brinco é melhor do que uma portaria porque as placas estão sendo filmadas isso também é emenda impositiva ou não é emenda impositiva tem a lei então do vereador e aí em cima dessa lei que prevê essa instalação o senhor fez essa destinação eu fiz essa destinação quer dizer da minha região olha só já estou ajudando a guarda municipal na segurança sim por quê? são informações importantes ah entrou um carro roubado ó saiu entendeu então você tem grandes informações de qualquer tipo de situação lembrando que o nosso bairro aquela região tem muitas empresas de valores sim já houve quantas coisas ali né já verdade então até isso vai ajudar até as empresas ali da região são mais informações que terão caso aconteça algo espero que não aconteça nada mais mas se acontecer tem ali é uma ferramenta a mais de investigação que eles podem utilizar para muitas situações no Nova América eu já fiquei sabendo que várias situações que já aconteceram a própria polícia civil a própria guarda municipal a polícia militar já tiveram informações importantes através das câmeras então a gente vê que é um ganho muito grande é um serviço para a população a gente está falando de segurança mas também o senhor tem várias iniciativas inclusive na questão do esporte e lazer com os chamados areninhas o que que é areninha? areninha agora está na moda né que é o campo sintético de futebol então nós eu com a emenda parlamentar eu destinei uma areninha que é em uma praça de esporte que é feito esse projeto que custa aproximadamente 800 mil reais que é a construção de um campo sintético e de uma quadra de basquete 3x3 então é um projeto muito legal outros vereadores já fizeram também e é inovador porque para a gente eu por exemplo sempre joguei em campo sintético brincando às vezes à noite a gente paga para jogar então você vai alugar um campo sintético é 500 reais a hora todo mundo faz aquela vaquinha e paga para jogar a gente faz a vaquinha eu nem sei se custa isso ainda estou por fora faz tempo que eu não jogo bola mas aí essa areninha é na praça pública então as crianças vão poder brincar jogar bola na quadra sintética de boa qualidade agora nas praças públicas de Campinas então isso é um sucesso total então eu destinei uma emenda para fazer essa areninha lá no condomínio em frente aos condomínios Vilas de Taubaté no Jardim do Lago Continuação no Jardim das Bandeiras 2 uma emenda importante uma praça que vai ficar muito boa para toda a população e também através do deputado Dalbem ele me destinou para mim escolher uma praça eu escolhi a praça do Vila Abaité que também nos próximos dias estará sendo iniciada a construção da areninha que é a quadra sintética só que isso é verbo estadual via o deputado que o senhor mencionou emenda que o deputado também tem que destinou para o município de Campinas e eu destinei a praça então ele nos ajudou nesse sentido que é um ganho também para a população lá dos prédios do Vila Abaité um sucesso total ela já vem toda iluminada então as crianças podem brincar ali até meia noite jogando bola vereador eu lembro que inclusive fui eu mesma quem foi fazer essa reportagem com o senhor ali na entrada logo antes de chegar no aeroporto sobre a questão de ter uma ciclovia uma ciclofaixa ali na entrada porque muita gente sai inclusive ali da Santos Dumont e atravessa por cima ali pela passarela só que faz isso de bicicleta ou muitas vezes caminhando exatamente como que está isso? a ciclovia a pista de caminhada está sendo feita está sendo executada já foi também algo construído junto à secretaria da INDEC né e agora a gente está vendo as obras estão acontecendo está quase pronto já foi feita quase 3 quilômetros de concretagem da calçada muito bem feito a empresa que está executando o serviço é a mesma empresa que fez aqui na Norte Sul a mesma qualidade de calçada que foi feita no Norte Sul a mesma ciclovia está sendo feita lá então eu estou brincando que é a Norte Sul da nossa região ah entendi a Norte Sul da região está ficando mesmo muito bonito eu já também fiz algumas indicações dessas mesmas câmeras serem colocadas no Distrito Industrial que é lá na Avenida Mercedes-Benz que todos conhecem a empresa antiga Mercedes-Benz essa ciclovia tão importante já solicitei também iluminação para ciclovia câmeras de monitoramento e também a luta Mirna nós estamos com uma luta muito grande ali na Mercedes-Benz que é a duplicação desta avenida nós temos essa emenda desculpa essa verba da ciclovia é uma verba que já é carimbada ela tem que ser feita a ciclovia ali então nós estamos agora finalizando com alguns deputados também conversas para que mande essa verba para duplicação para resolver a questão do trânsito ali do pessoal que sai do Distrito Ouro Verde e que precisa do acesso da rodovia da Santos Dumont que vai para o aeroporto de Viracopos e que utiliza a rodovia Santos Dumont para ir para o centro para ir para o seu trabalho então é uma luta que nós travamos desde o início do mandato e que o prefeito também está muito atento quer resolver essa situação então vai ser também uma obra importante que nós estamos lutando além da ciclovia que já está pronta praticamente agora é a duplicação desta avenida que com certeza terá um impacto muito grande para aqueles moradores que utilizam e necessitam dessa duplicação da avenida Mercedes-Benz vereador o senhor disse no início aqui do nosso bate-papo que inicialmente entrou no PL a convite do William que trabalhava com na época o vereador professor Alberto hoje o senhor não é mais do PL como que foi essa mudança de partido então encerrando o meu primeiro mandato nós tínhamos aquela janela partidária que tivemos há pouco tempo e eu mantive no mesmo partido então eu resolvi mudar do PL para o PSB por uma questão local na época o prefeito então Jonas Donizete me chamou e falou vereador vem fazer parte conosco nós trabalhamos juntos no mandato vem aqui para o PSB para a gente continuar e dar continuidade nos trabalhos da cidade teve toda uma questão política que nós achávamos que ia ser um candidato que teríamos um candidato no PSB a prefeito para dar continuidade no trabalho do Jonas e aí esse candidato saiu inclusive saiu foi para o PL na época e como tinha todas essas conversas e nós estávamos atentos eu falei eu vou continuar com o governo que estava ali que trabalhou que fez toda uma gestão importante para o município então eu resolvi por uma questão local ir para o PSB a convite do ex-prefeito que agora é deputado federal Jonas Donizete do Vandão que fez essa articulação para minha ida para o PSB tá certo então vereador Felipe Marquesi quem é aquele Marquesi que chegou aqui lá em 2016 17 na verdade e que hoje está aqui em 2024 fala para mim um pouquinho desse amadurecimento já estou no oitavo ano concluindo o oitavo ano aqui da Câmara com certeza com muitas experiências a gente aprendeu muitas coisas a gente pode ver também um avanço considerável muito forte na nossa região que a nossa região antigamente não tinha representante político ninguém nunca foi eleito então teve uma mudança muito grande de muitas melhorias de muitas obras de muitas coisas que chegaram para a população lá não tinha como reformar a praça porque não existia praça não tinha nome na praça não tinha nem guia no entorno das praças era um mato só um canto jogado um canto jogado então nós tivemos grandes mudanças a população reconheceu isso na minha reeleição e agora desse oitavo ano na Câmara com as emendas impositivas muitas obras muitas ações positivas que nós estamos trabalhando não só na região mas na cidade podendo destinar verbas importantes na área da saúde então a gente pode ver aí como é importante a região ter um representante como faz eu vejo como faz diferença hoje eu ando às vezes no Taquarau vejo muitos lugares abandonados ali no Taquarau e você vai numa região nossa que é bem mais simples tudo em ordem tudo limpo manutenção de área que é feita então a gente vê que as regiões realmente precisam ter representantes para para mudar ali aquela situação para mudar muitas coisas que é possível fazer tendo aí voz ativa tendo pessoas que lutam por aquelas causas vereador muito obrigada e até uma próxima obrigado mina obrigado a todos estou sempre à disposição e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês lembrando então que se você quiser rever outros bate-papos inclusive a participação do vereador Felipe Marquez na primeira temporada do Na Casa do Povo você vai lá no youtube.com barra tv câmara campinas acessa a nossa playlist e ali você confere tudo o que nós fazemos aqui nesse podcast produzido pela tv câmara campinas continue com a nossa programação e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto